Dudu atacando meu pé, eu vou comer esse pé, ai vai atacar o pé, ai vai atacar, eu vou pegar esse pé, eu vou pegar esse pé, eu vou pegar Ai Dudu, que medo de você que eu tenho, que medo de você, ai Dudu Ai Dudu, ai Dudu, ai Dudu, ai Dudu, ai eu vou pegar você, eu vou pegar você, ai gostosura